Música Desde o histórico circuito de Lime Rock, em Conérico, está no ar o programa Curva do S no Discovery Turbo. Acompanhe no Curva de hoje. Arrancadas! Um piloto de moto-velocidade e um piloto de Fórmula Truck. Agora, cogem juntos no mesmo carro. E as 14 horas de Daytona. Nós começamos o programa com clássicos e um clássico muito especial. Um Cadillac Duas Portas de 1960. Música O Cadillac sempre foi o carro de luxo da GM. E entre os Cadillacs, o Coupé Odeville, o mais luxuoso. Foi famosa a história do presidente da General Motors, Charles Wilson, dar de presente para a sua secretária, o Deville, no ano de 1959. Um ano antes do modelo adotar um desenho novo. Um dos carros mais premiados aqui em Conérico, no Cadillac Coupé de Duas Portas 1960. Vamos falar com o dono e saber um pouco da história do carro. No ano de 1960, o Deville já contava com o luxo de vidros elétricos e espelhos elétricos. Transmissão automática, freios a disco, assentos ajustáveis eletricamente. O carro dos sonhos para muitos americanos. Nos anos 60, a Cadillac normalmente era um carro, é, continua sendo, mas nos anos 60 de luxo para a família, quatro portas. É muito difícil a gente ver um carro nessas condições de duas portas. É especial para você ter um carro de duas portas. Bom, eles chamavam esse carro basicamente conversíveis com teto duro, devido a grande quantidade de vidro. Dentro dele, você se sente como se não tivesse teto. Do lado de fora, se vê todo o interior. E dentro, entra muito ar. O Cadillac sempre foi um símbolo de status na América. E quando eu era criança, eu vivia numa pequena cidade do estado de Illinois. E o único cara rico da cidade era o dono do banco. E ele trocava de Cadillac a cada dois anos. Eu prometi a mim mesmo que se um dia tivesse dinheiro, eu teria um Cadillac. Hoje, eu tenho quatro carros destes. Eu não sei se os jovens ainda pensam desta maneira. Mas quando eu era jovem, nos anos 60, todos nós pensávamos que com muito trabalho e honestidade, você chegaria algum dia a ser alguém e viria a recompensa de ser alguém, ou seja, ter um bom carro. E entre os melhores carros, sempre aparecia o Cadillac. Você procurou um Cadillac devido à sua infância e encontrou um Cadillac perfeito. Você passou muito tempo buscando um Cadillac nesse estado? Eu passei seis anos buscando um Cadillac especificamente deste modelo, dos anos 60 ou 61. E com muita sorte, encontrei ele aqui mesmo no estado de Conérico. Então, tive muita sorte de não ter que buscar o carro muito longe. Porém, passei seis anos procurando ele. Nos anos 50, os carros eram parecidos com o que se imaginava de ser futurístico, uma nave especial. O caso também, na sua opinião, nos anos 60 também, principalmente a parte de trás. A ideia é a mesma. Se você olha para a traseira do carro, o que chama atenção, claro, são as asas laterais. Muito parecidas com as asas de um avião. E também as luzes traseiras, que têm detalhes de desenhos parecidos com a turbina de um avião. O carro gosta, no Brasil, se diz que o carro gosta de ser dirigido, os carros mais velhos. Você comparte essa ideia? Claro que sim. Eu e meu filho colecionamos carros e estamos sempre dirigindo eles. Assim como o organizador deste evento. Seguido, você vê ele dirigindo seus carros pelas ruas. Por que levar um carro no trailer? Assim não é nada divertido. Qual é a diversão de ter um carro se você não pode passear com ele? Nós não somos rainhas de trailer. Nós os dirigimos. Maurício Barba é um dos grandes pilotos da arrancada no Brasil. E fala do momento atual da categoria. Por isso, o Curvo 10 te encontrou em Curitiba, num festival, acredito que há 8 ou 9 anos atrás. Agora te encontramos aqui no Veloparque. Tu pode... Tu é um cara que tem mais de 20 anos de arrancada. Tu pode falar da nossa realidade atual da arrancada. Que ponto que ela está? É, vejam bem. A arrancada 20 anos atrás era uma coisa. Hoje, obviamente, 20 anos depois, a evolução é muito grande. Hoje os carros... Vamos dar sim. Vamos por um dragster. Antigamente era 1.500 HP. Hoje é 3.000. Um Opala Turbo, era lá, 8.500, 600 gavetas, com 1.000, 1.500. Então a evolução é grande e os tempos, obviamente, despencaram com tudo isso. E ao redor, fora isso, fora da pista, em termos de evento, o Festival da Força Libre, agora o Veloparque retomando. Tu acha que vamos voltar até aquela arrancada que a gente esperava? É, vejam bem. Todos nós torcemos para isso, né? Em Curitiba está tendo os problemas, querendo vender, não sei o que, autódromo. Esperamos que não, mas está marcado o festival para até o final do ano, até o 2015. O Veloparque reatou agora, né? Ainda bem, uma reabertura, né? Então eu acredito que tem tudo para realmente o negócio vingar, porque tem carros muito bons, pilotos, equipes. Hoje o nível de profissionalismo está muito grande na arrancada, né? Então cresceu muito, cresceu muito. E aí tu começaste lá da tua primeira vez, já já de drag, o senhor veio como todo mundo lá no Golzinho, qual é que foi a tua trajetória? É, eu comecei com Opala, na época, né? Um Opala Turbo, foi lá em dois vizinhos, né? No interior do Paraná, em 88. Então faz anos, 30 anos já. E daí eu vim vindo, né? Eu vim subindo em carreira, andei no Dragster Light, andei em um Dragster maior, com 3.000 HP. E hoje eu retornei para a Light, que está bem mais competitiva, tem mais carros. Então vamos ver, é bacana, é uma competição bem, bem acirrada. Não, a gente não começa, é difícil mesmo que o cara comece num Dragster. O cara geralmente vem seguindo com a carreira. No caso, o Dragster que eu tenho é um motor Chevrolet, que a categoria permite até 400 polegadas. Ele tem um turbo, um ProCharge. E estimamos, estimamos não, o HP de hoje estaria entre 1.600 a 1.800 HP. O tempo previsto é na faixa de 6,9, 6,8. Cara, bom te ver aqui, seja bem-vindo, que a arrancada volte a ser o que ela era, sei lá, em 2010. Beleza, obrigado. E a curva do S sempre, eu lidei, eu sou lá 8, 9 anos atrás. E espero que vai todo mundo junto nesse sucesso, que sem dúvida nenhuma vai ser arrancada. Um piloto de moto velocidade e um piloto de Fórmula Truck. Agora, correm juntos no mesmo carro. Isso na Endurance é possível. Jansen, novidade pra ti que é dividir um carro de competição. Andaste na Truck, teve uma carreira sempre com carro solo. Como é que agora dividir um carro? Lá na Truck era tu, se tu quebrasse era tu. Agora, tu tem que... Tu tira o pé um pouquinho, tu calcula as coisas? Não, com certeza, quando você corre em dupla, você tem que pensar como você vai entregar o carro pro outro piloto, né? Então, além de você querer ser competitivo, você quer deixar o cara correr também, né? Então, a gente tem que poupar o equipamento, principalmente nessas provas que são longa duração. Então, não é uma corrida que você tem que ser rápido o tempo todo, e sim, eu acho que um reloginho, a constância, eu acho que é mais importante. O segredo de tudo é ser constante, né? Você ter sempre que ser constante e passar o carro pro parceiro ou ele receber o carro dele, né? E numa posição, segurar aquela posição e ir além. O equipamento, poupar também, é importante poupar o equipamento também pra não puxar e chegar, corrida até a bandeirada, né? E até chegar até o final numa boa posição. E tempo, gente? Estão virando parelho já ou tá... Não, acho que ele tá bem entrosado aí. Uma pequena diferença aí, mas essa diferença, na verdade, se iguala na corrida. No tempo, nos treinos, tem pouca diferença, mas na corrida se iguala devido ao trânsito e tudo mais. Então, acho que o ritmo, mesmo o cara que tá virando mais rápido na classificação, no treino livre, na corrida, acho que se os dois virarem mais ou menos parecido, acho que isso é o mais importante. Tu participou de circos de corrida já fantásticos e agora, vamos agora pra Endurance aqui no Brasil. O que tu tá achando da Endurance, cara? Ah, o evento é espetacular, né? A variedade de carros, o grid lotado, isso incentiva a gente, né? Poxa, largar com 50, 60 carros, né? É muito legal, né? Uma estética, uma adrenalina. Não é parecida com a moto. A moto é muito adrenalina também. Mas, é fantástico, né? Então, tá de parabéns o evento. Vai ser muito legal aí. A adrenalina e... E aí, o trabalho, acho que complementando o que o Jansson falou, o trabalho de equipe também, né? Porque na hora da janela, também, o pessoal tem que ser ágil, né? Tem os dois minutos e meio. Respeitar os dois minutos e meio. Ser ágil, abastecer e trabalhar o trabalho de reloginho, o trabalho de ser constante, né? Virar rápido, é lógico, é importantíssimo. Mas, você ser constante do começo ao fim e correr até a bandeirada, como eu não tinha dito aí. Mas, ótimo, né? Demais. Tu vê o futuro pra nossa endurance aqui? Que é um futuro legal, né? Vejo e muito futuro. Essa variedade de carros engrandece o evento. E tem muito carro que tá parado, né? Muita gente não tem categoria pra andar. E tem uns carros muito potentes, muito legais de andar. Eu acho que o futuro, principalmente diante da situação econômica do país, eu acho que o layout que é formado a categoria endurance e o modelo que é tratado aqui, eu acho que é o futuro do automobilismo aí pra viabilizar pra bastante pilotos correr. Agora é o momento de arrancadas no Curva do S. E agora eu te reencontrando aqui, o Curva do S te reencontrando com a arrancada. Primeiro, 2015, como tá a arrancada no Brasil? Olha, eu acho que a arrancada vai renascer. Com a abertura do Velopark, a reabertura do Velopark, eu acho que a arrancada volta no nível que ela estava em 2013. Por falta de pistas desse nível, a evolução dos carros são muito grandes e as pistas não acompanham mais. Então, o retorno do Velopark abriu, assim, uma esperança muito grande pra gente, piloto, preparador, dar uma evolução maior ainda da arrancada a partir desse ano. E o Cláudio e o Filho estão esse ano com o que? Está de drag, você teve teu filho com o Maverick, como é que tá? Não, não, eu ando de Maverick, na categoria TO, e o Gustavo, meu filho, é o recordista da América Latina na categoria TS. Primeiro aspirado a andar na casa dos 7 segundos, o Gustavo Castanó. Mas a gente tem muitos planos pra esse ano, vamos ver. Primeira etapa, não tá vindo os dois carros, vem só o meu, estamos remontando o carro, talvez na próxima etapa já venha o dele também. Mas a gente tá com bastante perspectiva pra esse ano. Nós tivemos muito automobilismo de pista, né? Que tá oscilando, esse ano tá um ano estranho pra todo mundo, comercialmente falando. A arrancada também tá, acho que afetou um pouquinho esse ano, falando assim, comercialmente no país. Afetou e muito. A gente percebe claramente nos eventos de arrancada que já tem no Florianópolis, lá em Piracicaba, o número de carros inscritos caiu muito. Só que mesmo, hoje, ainda não tem o número de carros que tinha antes. Pra quem esperou um ano e meio, quase dois anos, a reabertura do Velopar, eu achava que teria mais carros inscritos. Mas a situação econômica do país hoje ainda não permite aquela que tinha em 2013, entendeu? O retorno disso. Eu acho que vai ser aos poucos a primeira prova. Aos pouquinhos a pessoa vai começar a animar de novo e criar coragem, né? Bom, é pra quem tá na tua casa agora, como é que tá o Megaspace? Tá rolando a arrancada lá? Como é que tá aqui? O Megaspace, eles fizeram ampliação na pista, cresceram 80, 100 metros, para facilitar a área de frenagem, mas para esse ano não está programado nenhum evento de arrancada, a não ser a mega quinta deles, mas a nível de competição mesmo, nada está previsto esse ano, infelizmente. Está na mídia agora, nas redes sociais, a questão de curvelo do autódromo. Um autódromo em curvelo, você acha que vai ter um espaço para arrancada lá? Não, assim, a meu ver, não. Eu não vejo um espaço ainda para arrancada. Eu acho que a reta da pista, do circuito, eles fazerem para arrancada, não é a mesma coisa que você ter uma reta de arrancada. Você acabou a etapa, você tem que limpar a pista todo dia, tirar o VHT, então a pista nunca vai chegar num nível desse aqui. Para poder ter arrancada lá, eles teriam que ter uma pista, uma reta paralela à reta que eles têm lá. Eu acho que eles talvez tenham até esse projeto, mas eu não sei, eu não tenho contato nenhum com eles. Mas para Minas Gerais é muito importante um circuito desse nível, porque não temos... Nós temos o Meg Space, que é uma pista bacana, mas curvelo é uma pista fia, entendeu? Cara, bom te ver aqui com saúde, com teu filho e na arrancada, no esporte que tu mais gosta. É, já tem um tempo que a gente está aí dando entrevista para vocês, né? E espero realmente que esse ano a arrancada volte no patamar que estava em 2013. Deu uma caída, mas por causa do fechamento do Veloparco. Música 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 O piloto Gustavo Tomazini e o preparador Maninho Cardoso fazem uma dupla de tempos nas pistas do Brasil. Música Música Tomazini retornando, três anos parado, fizeste poucas etapas ano passado e retornando agora para a Endurance. Tu é um cara, eu considero um cara exigente do nosso grid. O que tu está achando? O que tu está vendo agora na Endurance? Ela está muito mais bem estruturada. Do ano passado para cá ela vem se estruturando muito melhor. A qualidade aumenta a cada dia de pilotos, de equipes, de tudo. Ela vem, eu acho que ela está em um crescente muito bom. E a questão de dividir a pista com 50 carros. Como diz o outro, é melhor ficar em décimo entre 50 do que ficar em segundo entre 5, é isso mesmo? Com certeza, com certeza. O que tem mais carros na pista, quem anda na Endurance já tem um passado de corrida. Ele não cai direto na Endurance. Então ele já tem uma certa noção. O carro mais lento vai ficar no lugar, o carro mais rápido, o que se passa em todos os briefings, o carro mais rápido precisa achar o espaço. O lento vai ficar no seu lugar, eu tenho categorias mais rápidas que andam, que eu ando na P13, então tem categorias mais rápidas. E é para se manter na pista, o carro mais rápido, ele vai encontrar a maneira de ultrapassar. Por falar nisso, tem uma imagem de tu em Tarumã, direção ao laço na 3, na grama. Aquilo ali explica tudo o que tu falou agora? Exatamente, exatamente. Tu acaba encontrando medo. Eu acho que dá. Ali o carro, se eu não me engano, ficou com um pneu na terra, inclusive. Mas tem horas que você tem que tentar, ou ser um pouco mais agressivo, porque os carros de turismo ou alguns outros carros, eles são mais lentos. Então cabe a ti achar o espaço para ultrapassar. Tem um cara que falar em Tomazini e não falar do Maninho, para mim, ao menos. Para mim, ao menos. Eu vejo sempre o Tomazini, eu lembro de ti. Como é que é esse prazer de ver o Tomazini com a gente de novo aqui dentro do teu boxe, Maninho? Para mim é um grande prazer tê-lo de volta, e eu insisto bastante, mas ele estava faltando um companheiro para ele. E eu disse, não, dá uma de cavaleiro solitário, anda sozinho. E aí, não, então tu anda comigo. E eu disse para ele, não posso, meu compromisso de chefe de equipe aqui, de chefiar, está muito alto, tem muitos carros. Então eu resolvi ficar nos bastidores. Mas a vontade é grande de fazer uma parceria com ele. Ainda faremos uma parceria aí. Com certeza. Umas 12 horas. Quem sabe, meu pai na pista. Eu considero o Tomazini um cara exigente, de bom gosto. E quando eu vi o Tomazini na pista, eu falei, pô, a coisa está melhorando mesmo, o Tomazini está aí. É pressão minha? Estou errado ou não? Não, tu está correto, está certo. Está faltando só um pouquinho de incentivo, uma pilha, que eu acabei, eu consegui, eu e uma namorada nova que ele tem agora, conseguimos botar na cabeça dele que ele tem que correr, que é o que ele gosta de fazer, tem condições, o carro é bom, os resultados vão aparecer com certeza. O Tomazini, com toda a experiência que ele tem, o Rafael, na parte de motor, de engenharia, eu acho que não estaria melhor assessorado em qualquer outra equipe, não desfazendo nenhuma equipe, mas eu me sinto em casa aqui. Essa é a realidade, aqui é a minha casa. No próximo programa, vai ser um programa especial sobre as 14 horas de Daytona. Confira agora um pequeno resumo das imagens do que vem por aí no Curva do S. Ah, é de arrepiar, é de arrepiar a sensação indescritível. É totalmente indescritível a sensação para a gente que gosta de automobilismo. Emoção muito forte já, a primeira expectativa já superada, É uma experiência que não tem como falar, não tem como falar. Bom, vir para Daytona, estar aqui é um sonho de quase todos os pilotos, entendeu? Mas comida é isso, só ganha ou só perde quem vem e tenta, né? E o Curva do S vai ficando por aqui. Muito mais no próximo programa no Discovery Turbo. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é aqui, na pista. Até lá! Música 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 Música